Abertura Sobre essas paredradas Sobre essas corredoras Os edifícios têm de cair Abertura Toda essa terra vai se consumir Com seus misterios E uma fogueira Vai queimar Vai queimar Além de mim Além de mim Eu tive sonhos Estranhos Abertura 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 Eu sinto o gosto dos esgotos no chão Sobre essas catedrais, ou sobre essas crueldades O vento e o risco estende o carinho Oh, vento Toda essa terra vai se consumir Com seus mistérios e uma fogueira Vai queimar Vai queimar, oh baby, oh baby Eu tinha um sonho estranho De onde eu queria amar? Minha igreja, o dia Eu tinha um sonho estranho Que você conseguiu a cause que eu tinha um sonho estranho Eu tinha um sonho estranho Eu tinha um sonho estranho Amém.